A Paz do Senhor Jesus está no ao programa Voz Mulher. Sejam todas bem-vindas, mulheres lindas, mulheres de Deus, mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras. Você mulher que está aqui hoje assistindo o programa Voz Mulher, eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoada por Deus. Chama aí a sua família, chama a sua filha para participar junto com você. Convide o seu marido, esse programa é feito por mulheres, mas é para toda a sua família participar. Eu quero já começar o nosso programa falando dos nossos semeadores. É isso aí, você que participa, você que acredita nessa grande missionária que é a Rede Boas Novas, que todo mês contribui, que a gente possa estar chegando aí na sua casa e na casa de tantas famílias que têm sido abençoadas através dessa emissora. Muito obrigada. E se você ainda não é um semeador, torna-se um semeador. Entre no nosso site boasnovas.tv e saiba como se tornar um semeador da Rede Boas Novas. Eu estou com uma querida hoje, gente, uma pessoa muito especial. Ela veio de muito longe para estar participando aqui do programa Voz Mulher. E para mim é uma alegria muito grande receber essa adoradora do Senhor, que é a Leny, Leny Barros. Leny, seja bem-vinda ao programa Voz Mulher, querida. Obrigada, Nayane. Obrigada a todos pela oportunidade. E que o Senhor faça prosperar cada vez mais esse programa e essa TV tão abençoada. Amém. Eu fiquei muito feliz, né, a gente conversando um pouquinho antes de começar o programa. Você falando para mim, às vezes a gente lança uma palavra, né, e Deus pega aquilo e a gente nunca acha que aquilo vai se realizar. E você contando para mim uma experiência que você teve até com o nosso apresentador, o Lincoln, lá em Natal, de onde você veio. Você falando, poxa, quem sabe um dia eu vou estar na Rede Boas Novas, mostrando o meu trabalho. E hoje você está aqui para a glória do Senhor. Eu fico muito feliz de saber disso, que um dia você lançou essa palavra e Deus te trouxe até aqui para nos abençoar. Pois é, eu estava em Natal, na verdade, né, e passando pelo shopping, quando eu encontrei um amigo em comum, ele estava acompanhado de Lincoln, né. E ali a gente conversou, o rapaz me apresentou a ele e não me lembro se dei um CD meu para ele, né, mas eu lancei essa palavra, sem ter nenhuma garantia, né. Eu tinha sempre o desejo de conhecer o Rio de Janeiro, hoje Deus me trouxe aqui e nem imaginava que o Senhor me daria essa oportunidade de estar na Boas Novas. Então foi assim um brinde de Deus, né. E eu estou muito feliz por estar aqui. Volte sempre. Obrigada. As portas vão estar sempre abertas para te receber. Amém. Sempre que você chegar aqui no Rio, Naná, estou aqui. Amém, obrigada. A gente vai te receber com muito prazer. Obrigada. Leninha, você canta, louva o Senhor desde quantos anos? Eu canto desde os meus seis anos de idade, né, eu nasci em Natal, mas toda a minha infância, adolescência, foi na Igreja Assembleia de Deus de Parnamirim, que é o município próximo a Natal, né. E ali o Senhor me forjou, eu comecei a cantar desde os meus seis anos de idade, passei por alguns corais, né. E depois, quando me casei, eu fui para a Devec Natal, eu moro em Natal hoje. E já faz mais ou menos uns oito anos que eu lancei esse primeiro CD, intitulado Não Pare. Não gravei mais, mas ano que vem, se Deus quiser, eu estou fazendo um segundo CD. Mas Deus tem abençoado muitas pessoas através desse trabalho, né. Porque essa frase, não pare, eu não sabia que ia impactar tanta gente. E também a mim, porque manter um ministério não é muito fácil, né. As pessoas geralmente no vídeo, ao vivo, vê só a aparência, a casca, né, a capa, né. Tudo bonitinho, mas não sabe o preço por trás que um adorador, um servidor de Deus paga, né. Por exemplo, eu estou aqui longe da minha família, longe do meu marido, né, da minha igreja. Mas fazendo a obra de Deus. E eu louvo a Deus por esse privilégio. Não, eu creio que esse título, Não Pare, é realmente um título que toca, né. Acho que todo dia a gente precisa ouvir isso. Não pare, continue, fica firme, vai em frente, não pare. Porque todos os dias a gente enfrenta obstáculos, dificuldades. Então a gente tem que se lembrar. Todo dia que Deus fala pra gente, não pare, minha filha, continue. Inclusive na palavra de Deus diz que o final das coisas será melhor do que o seu início. É verdade. Então estar aqui foi resultado de perseverança. Amém. Pelo fato de eu ter perseverado, não ter parado. Amém. Né, tive muita vontade por causa dos obstáculos, né, e tantas coisas. Mas glória a Deus porque eu cheguei até aqui. Amém, glória a Deus. Você é nascida e criada em Natal. Eu nasci em Natal e toda a minha vida foi em Parnamirim. Ao lado de Natal, né, 15 minutos. Mas depois que me casei, eu voltei a morar em Natal. Você é casada, né? Sou casada. Você até compartilhou comigo. Você me segue, né, nas redes sociais. Fico. Minha filhinha, Bela Lia. Que eu quero aproveitar e mandar um beijo pra ela. Filha, mamãe te ama. Ela é linda. Obrigada. E você falou, ah, eu tenho uma vontade de ser mãe e ter uma menininha. Eu tenho. Eu tenho cinco sobrinhos. Três meninas e dois meninos. E eu, assim, eu nunca pensei que eu ia amar tanto uma pessoa, né, que convive comigo, né, como os sobrinhos. Eles são aqueles filhos postiços, né? Aham. Mas eu acredito que quando o Senhor me der o prazer de ser mãe, eu acho que eu vou ser muito feliz, né? Sobrinhos é um preparo. É um preparo. Amor de ti é um amor muito grande. Então você vai se preparando... É verdade. Pra chegada do seu mês. Inclusive eu quero mandar um beijo pro meu marido, Edson. Claro, pode mandar um beijo pra ele. Edson, eu te amo. Ai, meu Deus. Obrigada pelas orações, obrigada pelo seu apoio. Nós somos um em Cristo. Amém. Gente, que mulher romântica, gente. Eu posso mandar um beijo pro meu marido? Por favor. Então, um beijo pro meu marido, já que estamos nesse clima romântico. Você é da DVEC? Sou da DVEC Natal, pastor Anderson Santos, meu pastor querido. Eu estou aqui, primeiramente, por Deus, foi o Senhor que me trouxe, mas também, sob a bênção do meu pastor. Amém. É, e eu estou feliz. E a esposa do seu pastor participou do programa Voz Mulher também? Pregou aqui. Deus falou. Irmã Larissa Santos, né? Além de ser a minha líder, é minha amiga, é uma pessoa que eu admiro muito e que muito me inspira. Eu me inspiro muito nela. Amém. E eu a amo. Amém. É verdade. Querida, eu tenho certeza que você vai ser uma bênção aqui no programa Voz Mulher. Deus vai te usar através das suas canções. Amém. E esse CD você gravou há um tempinho atrás. Há uns oito anos atrás, mais ou menos. E já tem projetos para o próximo CD. Próximo ano, se Deus quiser. Vou logo lançar aqui o título do CD, né? E ele vai se chamar A Pérola. A Pérola. Jesus é a nossa Pérola, né? Jesus é a nossa Pérola. É o nosso maior tesouro, né? É verdade. Que lindo. E ano que vem, a Pérola. Amém. E você volta aqui para lançar o seu nome do CD. Volto. Volto sim. Daqui a pouco ela vai estar louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Mas antes de começar o nosso culto, a gente quer passar para você uma matéria muito especial que nós gravamos na África, na Angola. Gente, foi uma experiência maravilhosa. Foram dias maravilhosos. Eu até vou estar pregando um pouco sobre isso hoje. Eu quero que você convide agora. Se a sua família saiu aí um pouco da sala, do quarto, chama porque os seus filhos precisam ver um pouco dessa matéria. Confira. Seja bendito na escola! Seja bendito na escola, do quarto, chama porque os seus filhos precisam ver um pouco dessa matéria. Acolhido. 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 Gente, eu estou aqui com a Maria Cristina Souza Tate. Ela é esposa do pastor, a pastora aqui. Como é o nome desse templo, Cris? É, Igreja da Brigada. Igreja da Brigada, da Rua da Brigada. Essa aqui é a Esther. Quanto tempo vocês estão na obra, Cris? Aqui há dois anos, aqui na Brigada. E no total? O meu esposo já vai a caminho de 14 a 15 anos, como eu moro a minha falha, e eu desde 2009. Tá certo. Então já são aí seis anos, cinco anos. Isso. Qual é o maior desafio que você encontra para fazer a obra do Senhor aqui em Angola, na cidade de Luanda? São vários. São vários. Primeiro, a população aqui na Brigada, a população não é estudada e muitas das vezes é difícil chegar na casa de alguém a comunicação. E outras vezes também o estilo de vida. Povo que ainda precisa se voltar para Deus, ainda precisa de restauração, instituição. Então nós vamos lá e pregamos. Hoje vem para a igreja, amanhã volta a beber e depois amanhã vem para a igreja e amanhã faz aquilo que não é errado. Então a nossa luta é essa diária, é trabalhar dia após dia com paciência, perseverança e trabalhar muitas das vezes os mesmos erros. Errou hoje, busca atrás de novo e está firme. Amanhã volta a errar e busca de novo e essa é a nossa luta. Buscar para restaurar vidas. Certamente vocês tem visto milagres acontecer. Com certeza. Tem saído pessoas curadas, tem saído pessoas transformadas aqui mesmo. O pastor da igreja, os auxiliares são testemunhos disso. Outra hora tinha uma vida diferente, mas Jesus chamou, restaurou e hoje estão aqui se ouvindo ao Senhor e glorificando o nome dele. Tá certo. Você sabe que no Brasil tem muitas mulheres, muitas pessoas orando. Eu digo mulheres porque aqui é o programa Voz Mulher, é um programa de mulheres. Mas enfim, a igreja orando aqui por vocês em Angola. Verdade. Eu sei que tem intercessores e graças a Deus que existe, né? Porque isso tem ajudado a fortalecer esse ministério. Então aproveita esse momento e olha para essas mulheres aí pelo Brasil afora e pode fazer um pedido de oração. Aquilo que você mais precisa, né? Aquilo que é o seu, digamos assim, o seu sonho, o seu maior desafio no momento. Opa, Esther. Mulheres brasileiras, Pai do Senhor, eu gostaria que quando orassem, não esqueçam de Angola, em especial a Igreja da Brigada, a pastora Cris, que me ajudassem em oração pelo Ministério das Mulheres. Nós estamos aqui trabalhando com mulheres e preciso muito da vossa intercessão para que juntas possamos então continuar a pregar essa mensagem que é o Evangelho da Salvação. Cris, Deus abençoe. Amém. Obrigada. Tchau. Aleluia. Chegou a hora do nosso culto. Fique à vontade na presença do nosso Deus. Ele está aqui. Ele está aí na sua casa. Por isso, abra o seu coração e deixe que ele fale aí agora aonde você está. Pai amado, Deus de poder, Senhor, nós estamos na sua presença. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de falar do teu amor, falar que tu és grande, que tu és Pai, que tu és amigo, que tu és, Senhor, aquele que todas as manhãs, quando nós colocamos os nossos pés no chão, nós sabemos que tu estás ali para nos ajudar, para nos socorrer, para nos guiar, Senhor. E por isso, nós damos toda a honra, toda a glória para ti. Por isso, agora, Senhor, nós queremos te pedir, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Tudo o que nós estamos fazendo neste momento é para que o seu nome venha a ser glorificado. Pai, aonde estiver agora uma pessoa necessitada, aonde estiver agora, Pai, uma pessoa precisando das suas mãos, precisando, Pai, ouvir a sua voz. Toque agora aonde essa pessoa estiver. Nós estamos aqui para ser canal de bênção. Senhor, nos use para falar do teu amor e para pregar a sua palavra. Nós te louvamos e já te agradecemos por tudo. Amém e amém. É tão gostoso sentir a presença de Deus. É tão gostoso ter essa liberdade de falar com o nosso Pai. Você já pensou nisso, que existe agora tantas pessoas que não podem clamar, que não podem gritar, Jesus! Mas não, nós aqui, nós temos liberdade de falar, Jesus, nós te amamos. Por isso, abra o seu coração e dê para ele toda a honra e toda a glória, porque ele merece. A cantora vai estar agora louvando ao Senhor. E você fique aí na sua casa em espírito de adoração. Não pare, o melhor vai vir depois. Espere, o pior já se passou. Insista, pois a porta vai se abrir. Não chore mais assim. Conquista, sempre vem depois da luta. Conquista, tem que ganhar a disputa. É hora de correr e olhar além do sol, antes da noite começar. Enquista, resista, não pare. Guerreiros, soldados, valentes. Trezentos vencem mais de trinta mil. Se o sol não quer parar. Se o sol não quer parar. E se a noite quer chegar. Insista, resista, não pare. Conquista, não amante. Não amante o que perdeu. Está restituindo, irmão. Se prepare. Tudo que o Senhor prometeu. Ele vai cumprir, Ele é Deus. Aguarde sorrindo, irmão. Não, não pare. Conquista, sempre vem depois da luta. Desista, tem que ganhar a disputa. É hora de correr e olhar além do sol, antes da noite começar. Conquista, tem que ganhar a disputa. Guerreiros, soldados, valentes. Trezentos vencem mais de trinta mil. Se o sol não quer parar. E se a noite quer chegar. Insista, resista, não pare. Não amante o que perdeu. Se está restituindo, irmão. Se prepare. Tudo que o Senhor prometeu. Ele vai cumprir, Ele é Deus. Aguarde sorrindo, irmão. Não, não pare. Não amante o que perdeu. Se está restituindo, irmão. Se prepare. Tudo que o Senhor prometeu. Ele vai cumprir, Ele é Deus. Agora te sorrindo, irmão. Agora te sorrindo, irmão. Não amante o que perdeu. Se está restituindo, irmão. Se prepare. Tudo que o Senhor prometeu. Ele vai cumprir, Ele é Deus. Aguarde sorrindo, irmão. Não pare. Não pare. Não pare. Essa é a palavra de Deus para você neste dia. Não pare. Deus é contigo. Deus vai falar ao seu coração. Neste momento, eu quero te incentivar você a participar do nosso programa Voz Mulher. Mande o seu e-mail. Mande o seu pedido de oração que nós vamos estar orando por você. Essa semana nós recebemos alguns pedidos e eu quero compartilhar aqui com vocês. O pedido da irmã Sabrine Trindade. Peço oração para minha prima que parece que está com depressão após um relacionamento. Ela está com baixa autoestima, sentindo uma tristeza profunda. O nome dela é Elila Cristina Travessos. Peço para mim também, Sabrine de Jesus Trindade, pinto e pela salvação da minha família. A paz, minhas irmãs. Está aí o pedido de oração da irmã Sabrine. Irmã Sabrine, essa sua prima está em depressão depois de terminar um relacionamento. Levanta essa autoestima, minha filha. Deus é contigo. Se ele tirou esse homem da sua vida é porque ele quer colocar outro para te abençoar. Esse namorado aí, eu sei, talvez não deu certo. Mas Deus vai te abençoar com uma outra pessoa que vai estar do seu lado. Vai te ajudar. Vai ser o seu companheiro. Levanta sua cabeça em nome de Jesus. A irmã Sabrine aqui também pedindo oração para ela. Receba a benção e a salvação da sua família e da sua casa. Muito obrigada por você ter participado aqui do programa Voz Mulher. Tem também o pedido de oração da Lu Barbosa. Peço oração pela minha vida, pela minha família. Estamos precisando muito de orações. Estamos com muitos problemas. Peço principalmente oração pela venda de uma casa para que Jesus Cristo abra as portas para que essa casa seja vendida. Está aí a irmã Luciene. Irmã Luciene, nós cremos no teu milagre. Nós cremos que Deus vai abrir essa porta. Nós vamos estar orando por você. Receba agora a sua vitória em nome de Jesus. Muito obrigada e que Deus te abençoe. Temos também aqui o pedido de oração da irmã Bruna Vieira. Pedido de oração pelo filho Márcio Benício, que não consegue dormir. E tem muito medo. Meu companheiro, peço oração também pelo meu companheiro Márcio, meu outro filho Bernardo e Benjamin. Beijos. Aqui em casa aprendo muito com essa rede missionária e evangelizadora. Somos de Florianópolis. Também gostaria de participar do sorteio do CD da cantora. Beijos, irmã Nayane. Está aí a irmã Bruna participando aqui do nosso programa. Irmã Bruna, muito obrigada. Nós cremos que o seu filho vai dormir bem. Nós profetizamos vitória aí na sua casa. Em nome de Jesus, tudo que tem perturbado essa criança tem impedido dele ter um sono leve, um sono tranquilo. Seja agora removido no poder do sangue de Jesus e que ele durma bem, que seja uma criança saudável. Nós profetizamos isso na vida do seu filho. E muito obrigada por você ter participado aqui do nosso programa. Mande o seu pedido de oração, mande o seu e-mail que nós vamos estar com alegria, com carinho, orando por você, crendo no seu milagre. Nós vamos continuar adorando ao nome do nosso Deus e você fica aí ligadinho na sua casa adorando junto com a gente. Quando eu chorar por medo e a solidão apertar, tenho um Deus que posso confiar. Se fraco estou no caminho, sem forças para cantar no Senhor, eu vou confiar. Criam em suas promessas, ele cumprirá o impossível, Deus fará acontecer, pois é fiel. Fiel a mim, por seu amor, nunca me deixará, mesmo que eu duvide ou venha falhar. Meu Deus é sempre fiel a mim. Quando veio sobre mim, a dor no meu coração. E eu fiquei sem forças pra orar. E alimentei o meu eu. E esqueci do meu Deus. Mesmo assim, ele lembrou de mim. Quando arrependido, eu voltei. Me abraçou outra vez. Foi quando eu vi que ele é fiel, fiel a mim. Por seu amor, nunca me deixará. Mesmo que eu duvide ou venha falhar. Meu Deus é sempre fiel a mim. Me. 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 Nunca me deixará Mesmo que eu duvide Ou venha falhar Meu Deus é sempre fiel Amém Fiel Amém Fiel Amém Aleluia Que louvor lindo Nosso Deus Ele é fiel E é por causa da sua fidelidade que nós estamos aqui hoje Obrigada Pai pela sua fidelidade Aleluia Deus colocou no meu coração uma mensagem para compartilhar com vocês hoje Só que Deus faz do jeito que Ele quer Eu cheguei aqui hoje na emissora e Deus mudou tudo Deus falou, não quero que você fale aquilo, eu quero que você fale sobre isso Eu obedeci a voz do Senhor E não tinha como passar hoje e não falar da experiência que eu vivi na Angola Vocês viram aí no programa, passou uma matéria muito especial sobre Angola E foi maravilhoso gente, o que Deus fez naquele lugar Eu só de lembrar, eu já me emociono Só de lembrar, vem assim uma alegria de Deus ter me dado a oportunidade de ter ido àquele país De ter falado um pouco do amor de Deus E de ter recebido tantas coisas de Deus que eu recebi ali Quando eu saí daqui, eu falei assim com o André Amor, que bom que Deus está dando essa oportunidade da gente ir lá na Angola E poder de alguma maneira abençoar aquele povo Mas na verdade, quem foi abençoado fomos nós Nós que fomos grandemente abençoado por eles É tão lindo gente, ver a alegria, a simplicidade de um povo com tão pouco Tão pouco, mas um povo feliz Um povo alegre, que fazem as coisas com alegria para Deus A gente chegava nos cultos e a gente via aquelas irmãs se alegrando Dançando na presença de Deus Um povo tão livre para adorar ao Senhor E aquilo mudou a minha vida Poder ir nas escolas, nós temos lá 30 igrejas na Angola E fizemos ali uma maratona Foi uma semana, indo em todas as igrejas e nas escolas E eu confesso que foi uma experiência maravilhosa Não foi fácil, né? Quando você sai um pouco da sua zona de conforto E você vai para um lugar assim Você leva um impacto Mas toda aquela experiência que você passa Você tira algo que você vai levar para toda a sua vida Eu lembro que eu fui num lugar público Um lugar, nós estávamos num lugar muito simples Muito pobre, de extrema pobreza E eu cheguei ali e fui num banheiro E quando eu cheguei ali Eu vi uma mãe Trocando a fralda da sua filha no chão E aquilo, sabe? Me emocionou tanto Ela não tinha nem lencinho umedecido Não tinha aquela pomadinha que a gente passa no bumbum da criança E ela estava trocando o neném no chão sujo E eu olhei para aquilo e falei Tantas vezes eu vou no shopping e reclamo do fraudário do shopping E aquela mãe trocando a fralda da sua filha naquele chão sujo Uma cena também que me emocionou muito Foi vendo umas crianças num vilarejo As crianças fazendo as suas necessidades no chão Porque não tinha banheiro E não tinha papel para se limpar E elas esfregavam os seus bumbuns no chão Para se limpar Porque não tinha papel Então foram experiências assim Que eu saí de lá muito tocada Muito agradecida Por Deus Deus está lá Podendo levar a palavra do Senhor Falando do amor do Senhor E extraindo todas essas experiências Para a minha vida E saber E ser mais grata a Deus Falar Deus Obrigada pelo que eu tenho Obrigada pela minha família Obrigada pela minha casa E me desculpa Senhor Se às vezes eu falo coisas sem saber Às vezes eu sou tão ingrata Reclamando de algo que tão bom que eu tenho E essas pessoas aqui com pouco não reclamam Com tão pouco não falam nada negativo A minha cunhada, a Luana Ela estava contando A gente estava sentada Ela estava contando essa experiência para mim Ela chegou assim Naná Teve uma criança que chegou do meu lado E ela era assim Um pouco mais velha do que a Bela Tinha acho que a idade do Samuel Que é do filhinho dela Tinha uns três anos E essa criança carregava outra criança Nas suas costas Num paninho E a Luana chegou A minha cunhada chegou E falou assim Não está pesado? E aquela criança respondeu Não Não está pesado Ela teve a oportunidade ali de reclamar Ela teve a oportunidade ali de falar Poxa tia Está pesado É tão difícil essa vida Mas não A criança respondeu Não Não está pesado Eu gosto Porque é minha irmã E eu fiquei tão Tão chocada com aquilo Que às vezes Se fosse eu Eu ia aproveitar Aquela oportunidade E ia falar Tá pesado Poxa Eu tenho quase a idade dessa criança E carregá-la no colo O dia inteiro Dói É pesado Machuca Mas ela falou Não Não está pesado Não está doendo Então eu pude encontrar ali um povo Com tão pouco Mas que são Tão 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 gratos Por aquilo Que eles têm E eu voltei de lá Outra pessoa Impactada Com aquele Com aquele povo tão querido Aquele povo de Deus Que adora com tanta Com tanta liberdade Voltei de lá Outra pessoa E eu quero já voltar de novo Para fazer A obra do Senhor Mas Eu tirei Eu estava vindo Para cá Para a emissora E eu me lembrei Antes de ir para a África Chegou uma pessoa para mim E falou assim Ah Naná Você está indo para a África O que você vai fazer na África Eu falei assim Ah vou para missões Vou visitar lá Algumas igrejas Ué Mas para que Para que você está indo para a África Extrema pobreza Angola O que você vai fazer lá Fica aqui Na tua zona de conforto Aqui está tão bom Para que você vai para lá Você não precisa disso Ela usou essa frase Você não precisa disso E eu falei Realmente Eu não preciso disso Mas eu quero isso Aí ela chegou para mim Falou assim Ah Eu sou crente Mas eu não tenho vontade Para a África não Não tenho vontade De fazer missões Eu gosto de ser crente Ir na igreja aos domingos Ficar assim Mas eu Eu não vou para isso não Sabe por quê? Porque eu não quero Eu não quero Eu não quero E essa frase Ficou na minha mente Eu não quero Fazer isso Eu não quero Fazer isso E foi aí que Deus colocou Essa palavra no meu coração Que eu quero ler com vocês agora O livro Livro de Jonas Capítulo 1 Que diz assim Capítulo 1 Versículo 1 ao 3 E veio a palavra do Senhor a Jonas Filho de Amitai Dizendo Levanta-te Vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim E Jonas se levantou para fugir De diante da face do Senhor para Tarsis E descendo a Jope Achou um navio que ia para Tarsis Pagou Pôs a sua passagem E desceu para dentro dele Para ir com ele Eles para Tarsis De diante da face Do Senhor E foi aí que o Senhor começou a falar comigo Depois que eu lembrei dessa frase Dessa pessoa Eu não quero Fazer isso E Deus me levou ao livro de Jonas Todos nós conhecemos o profeta Jonas Todos nós sabemos Dessa história Sabemos que ele foi conhecido como o profeta Fujão O profeta que desobedeceu A voz de Deus Deus manda Jonas ir para Nínive E ele fala Não Eu não quero fazer isso E ele foi para outro lugar Foi para Tarsis Aí você me pergunta Pô Jonas Ele era um profeta Ele era um homem de Deus E de repente Ele fala para Deus Não Deus Eu não quero fazer isso Eu não quero fazer isso Eu não vou fazer isso E eu quero falar bem abertamente com você hoje Às vezes Deus Ele vai te pedir para fazer algo Que você não vai querer fazer Nem tudo que Deus te mandar fazer Vai ser algo que você queira fazer Mas Você vai precisar fazer Nem tudo Que Deus te mandar Fazer Você vai gostar de fazer Mas se Deus te chamou É porque ele viu em você Uma capacidade Que nem mesmo você sabe que você tinha E se ele te chamou É porque você precisa ir Porque Deus precisa de você Naquele lugar Aquela mulher Virou para mim E falou assim Não Eu não quero fazer isso Mas se Deus chamou ela Para ir para a África Para falar do amor de Jesus Ela vai desobedecer A voz de Deus Ela precisa se levantar E precisa ir Fazer a obra do Senhor Nem tudo Que Deus Nos chama Para fazer Nós vamos querer fazer Mas nós Precisamos fazer Porque Deus conta Com você Deus conta comigo Para que a sua palavra Seja pregada E que o seu amor Seja espalhado Para essas pessoas Às vezes eu Eu passo assim Na rua E lá perto de casa Agora tem Não sei Do nada Saiu Lá perto da praia Fica com muitas prostitutas E toda vez que eu passo ali Meu coração Ele fica tão triste Porque são meninas Da mesma idade Do que eu E quantas vezes Eu já dei voltas Eu faço retorno Para parar E falar do amor de Jesus E Deus Ele me incomoda Fala Saia do carro Fala que Deus ama Fala que ela não precisa Fazer aquilo Que Deus tem um chamado Na vida dela E quantas vezes Eu dou a volta E paro E falo Que Jesus te abençoe Jesus te ama E às vezes É uma estratégia Porque aquela menina Ela é da minha idade Então às vezes Deus te chamou Para uma missão específica Porque ele precisa Que você esteja ali Imagina Uma menina Prostituta Vê que eu parei o carro Ali por causa dela Eu sou da idade dela Aparentemente Bem arrumada Virar pra ela E falar assim Jesus Te ama Existem lugares Que Deus vai contar Pra você ir Pra falar do amor dele Eu entrei Uma vez Num consultório médico E a mulher A médica Conversando comigo Ela perguntou O que você faz Eu falei Eu sou pastora Eu trabalho Em uma rede evangélica Ela falou assim Como assim? Você? Mas você Aparentemente Tão elegante Bem vestida E ela ficou chocada E no dia de domingo Se passaram alguns dias E no domingo Meu telefone toca E era essa médica Aí eu levei um susto Ué, por que que A médica está me ligando No dia de domingo? E ela Virou pra mim E falou assim Nayane Eu estou te ligando Porque eu vi Algo diferente em você Eu quero isso Que você tem Eu quero essa felicidade Que você tem Eu preciso disso Que você tem Deus me usou Pra aquela mulher Para falar Do seu amor Eu não precisei Ir muito longe Mas naquele dia Eu preguei E falei Deus te ama Deus tem uma obra Na sua vida E hoje A mulher que já estava Separada Pra ser Dona de centro espírita Mãe é É Vai pra Candomblé Família inteira Candomblé Ela foi a primeira A aceitar Jesus Porque um dia Eu sentei no consultório Dela E falei Do amor De Jesus Quando Deus Mandar você Fazer alguma coisa Faça Não fuja Não fuja Porque ele está contigo E ele vai te abençoar Através das suas palavras Não fuja Do seu chamado Não fuja Daquilo que Deus Chamou Para você fazer Sabe de uma coisa Quando você Quando você se determinar Em fazer algo Para Deus Vai ter sempre Um barco Preparado Pronto Para te levar Para a direção Errada Como aconteceu com Jonas Jonas Ele falou assim Não Deus Eu não vou Não vou te obedecer E tinha lá Um barco Preparado Para levar ele Para longe Da vontade De Deus Sempre quando você Se determinar E fazer algo Em cumprir O seu chamado Vai ter um barco Preparado Para te levar Longe Para longe Dos sonhos De Deus Da sua vida Para longe Do seu chamado Eu não sei O que você tem passado Eu não sei Qual é esse barco Que tem te arrastado Para longe Da vontade De Deus Eu só sei De uma coisa Se você foi chamado Se você foi escolhido Deus Vai te buscar No meio desse oceano Com tempestade Vai te arrancar De lá Vai usar uma baleia Como usou Com Jonas Para te colocar No centro Da vontade dele Não adianta você fugir Porque Deus Ele te acha Você vai enfrentar Grandes consequências Mas Deus Ele vai te achar Porque Ele sabe Do propósito Que ele colocou Na sua vida E você precisa Falar Do amor Do Senhor Naná Eu tenho vergonha E por causa disso Deus Eu estou Tão afastado Dos propósitos Do Senhor Eu estou Tão longe Daquilo que Deus Me prometeu Que Deus Sonhou Para mim Esse barco Da vida Me arrastou Para fora Dos sonhos E dos propósitos De Deus E eu estou Como Jonas Eu desobedeci E estou Tão longe Mas nesse dia Eu quero falar Que Deus O mesmo Deus De Jonas Ele vai Te resgatar E não adianta Você fugir Você precisa Concretizar O chamado De Deus Na sua vida Pregue Do amor Dele Fale Daquilo que ele Tem sido Na sua vida Fale De tudo De tudo que ele Tem colocado Aí dentro Do seu coração Não adianta Você se desesperar Depois Não adianta Meu Deus Eu fugi Do propósito De Deus Deus vai Te achar Deus vai Te achar Porque Do mesmo jeito Que ele precisava De Jonas Para pregar Naquela cidade Ele precisa De você Para falar Do amor dele Para o povo Necessitado Deus Ele pode mandar Uma tempestade Para chamar A sua atenção Como fez com Jonas Jonas Ele precisou De uma tempestade Para lembrar Daquilo que Deus Tinha prometido Para ele E daquilo que Deus Tinha mandado ele fazer E ele desobedeceu As vezes Aí você tem Enfrentado Problemas difíceis Dificuldades Problemas E você não sabe O porquê disso E você se pergunta Senhor Mas o que eu fiz E neste dia Deus te lembra Lembra Que eu te mandei Fazer algo E você não fez Acontece isso Naná Sim Acontece Quando nós Fugimos do chamado De Deus Do propósito De Deus A gente fica Totalmente Perdido Eu me lembro Eu me lembro Quando eu Eu me mudei Aqui para o Brasil Eu fiquei Muito frustrada Porque Lá em Boston Na igreja Eu era muito ativa Eu era líder Do grupo de coreografia Eu era Pastora dos jovens Desculpa Dos adolescentes Eu era líder Dos jovens Eu estava envolvida Em projeto De missões Sabe aquela pessoa Que era bombril Na igreja Fazia de tudo Era eu E quando eu cheguei Aqui eu fiquei Muito frustrada Porque eu falei Senhor Eu estou num lugar novo Como que eu vou Concretizar o teu chamado Sonhar os teus sonhos Eu me senti tão perdida Porque é assim Que a gente se sente Quando nós não estamos Fazendo aquilo Que Deus mandou a gente fazer A gente fica perdido A gente fica assim Meu Deus A gente sabe Que a gente precisa fazer E aquilo nos leva A uma depressão profunda De não estar conseguindo fazer E eu ficava muito triste Eu falava Poxa amor Eu era uma pessoa Tão ativa na igreja E agora Eu não sei como começar E eu ficava muito triste Por que? Eu tinha uma chama Dentro de mim Um sonho de Deus O chamado de Deus Quando a gente tem esse chamado A gente não consegue Ficar parado Foi como a África Igual a menina falou Naiane Você não precisa disso Naiane Você não precisa Ir para a África Você está bem Você pode ficar aqui Mas aquele A chama Aquele chamado Aquele sonho De falar do amor Do Jesus Fica palpitando Dentro de mim Eu não preciso parar Num ponto de prostituta Para falar Que Jesus ama ela Mas a chama de Deus Que arde Dentro do meu coração Que arde Que avisa todo dia Filha Eu vou te usar Filha Eu preciso de você Filha Se levante Filha Filha Fale do meu amor Eu não preciso Deus Eu não preciso disso Mas aquela chama Aquela chama Que arde Que me lembra Todo dia Se levante E vai fazer a minha obra Se levante E vai fazer a minha vontade Você precisa Se levantar hoje E sonhar os sonhos Que Deus sonhou Para você Acorde Porque quando você Abriu seus olhos Pode ser tarde demais Mas quando Deus Fez com Jonas Deus tirou Jonas De dentro Da baleia Isso daí Não é história Como diz O ditado De carroxinha A história Contos de fada Não é isso não Aconteceu realmente Deus tirou lá E Jonas Ele estava solitário Quando a gente Sai do plano de Deus A gente se sente solitário Sozinho A palavra de Deus Que Jonas ficou aqui Ele ficou Se eu não me engano Foram três dias Foram três dias E três noites Nas entranhas do peixe E Jonas ficou lá Sozinho Meditando O que eu fiz? Quando a gente sai Do propósito de Deus A gente se sente assim Solitário Vazio Sozinho O que foi que eu fiz? Mas nesse dia Eu quero te dar Uma injeção de ânimo Para você continuar Falando do amor de Jesus Falando Que Deus é bom Ajudando Os necessitados Ajudando A pessoa Que está do seu lado Ligando Para as pessoas Que você sabe Que precisa ouvir Que precisa de algo Vale a pena Vale A pena Foi tão bom Lá na África Quando eu tive a oportunidade De abraçar Aquelas crianças Eu sei que depois Eu fui embora Mas hoje Eu posso orar por elas Eu tenho certeza Que naquele momento Elas sentiram O meu carinho E eu fui Impactada por isso Vale a pena Fazer o bem E falar E falar Do amor de Jesus Fale Por onde você passar Grite Por onde você passar Nanava Mas você já falou isso Fale De novo É um alerta Para as pessoas Que você precisa Fazer o bem Você precisa Falar do amor de Jesus Essa mensagem De hoje É para você meditar O que eu tenho feito Para Deus Será que eu tenho fugido Do chamado Do Senhor O tema Dessa palavra É Não fuja Do seu chamado Eu sei Que muitas pessoas Vão falar Para você Para que Eu sei Que muitas pessoas Vão falar Ah Você não tem capacidade Eu sei Que muitas pessoas Vão falar Ah Você é muito velho Para isso Mas Deus Nesse dia Te diz Levanta sua cabeça E faça Aquilo que eu te chamei Para você fazer Porque existem pessoas Precisando Dessa palavra Como Deus Fez com Jonas Ele desobedeceu Ele teve que passar Por aquilo a tudo Por grandes consequências Mas no final Ele foi para aquela cidade E precisou pregar Do amor de Jesus E o nome De Deus Foi glorificado Através da vida dele E como aconteceu Com Jonas Vai acontecer Na sua vida Também Se levante E pregue A palavra do Senhor Pai amado Deus de poder Senhor Eu quero te agradecer Pai Quero te agradecer Por o Senhor Ter colocado Essa palavra No meu coração Pai Eu vivi Tantas experiências Boas Naquele país Conviver Pai Com pessoas Com tão pouco Mas que são Tão felizes Obrigado Obrigado Pai Por ter nos levado Lá Com uma comitiva Para falar Da sua bondade Do seu carinho Sabemos Senhor Que não somos Pai Dignos Mas a tua misericórdia Ela nos alcança A cada dia Obrigada Senhor Quero te dizer Pai Se por um acaso Nós estamos saindo Fora da sua vontade Dos seus sonhos Senhor Nos coloque novamente No centro Da sua vontade Pessoas Oh Pai Que estão Desanimadas Pessoas Oh Pai Que desistiram Do seu chamado Pessoas Oh Pai Que não falam Mais do seu amor Pessoas Oh Pai Que não ajudam O seu próximo Pai Neste momento Senhor Dê uma injeção De ânimo Nós precisamos Nos levantar Para fazer A tua obra Nós sabemos Oh Pai Que existem tempestades Que nos colocam Para baixo Existem tempestades Oh Pai Que tentam Nos fazer Desistir Mas a sua mão Nos arranca De lá E nos levanta E nos coloca Na posição certa E por isso Senhor Nós somos gratos Nós somos gratos Muito Obrigada Oh Pai Usa Especificamente Angola Aquele país Nós queremos Nós queremos ser Um canal De bênção Não queremos Fugir do nosso Chamado Mas queremos Ser um canal Muito Obrigada Obrigada Deus Levante Não fuja Não fuja Não fuja do seu Chamado Porque Deus Conta Com você Jesus Ele Ele diz Vem te socorrer Basta nele Você crer Ele te ajuda E te dá força Para vencer Quando você chora Ele vem te consolar Essa prova Vai passar Porque Ele te ama E tem Que a vitória Vai te dar Ele te Ele te Ele te E aí E me Nesta hora Nesta tristeza Vai ouvir Quando você clama, o milagre acontece Quando você clama, ele vem te socorrer Passa nele e você vê, ele te ajuda E te dá forças pra vencer Quando você chora, ele vem te consolar Essa prova vai passar, porque ele te ama E quando você clama, ele vem te socorrer Passa nele e você vê, ele te ajuda E te dá forças pra vencer Quando você chora, ele vem te consolar Essa prova vai passar, porque ele te ama Te sentiu Que a vitória vai te dar Ele vai te dar glória Ele vai te dar vitória E a glória vai te dar Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! A vitória já chegou! Gente, quem será que ganhou o CD abençoado, dessa cantora abençoada? Quem será? Um mistério! A Bruna Vieira, de Florianópolis Bruna, muito obrigada por você ter participado aqui do nosso programa A nossa produção vai enviar o CD aí pra você, tá bom? Que Deus continue te abençoando Gente, o programa tá chegando ao fim mais uma vez Que pena! Mas eu quero deixar aqui uma palavra Que Deus continue abençoando você e toda a sua casa Muito obrigada, cantora Leni Barros Que Deus continue te abençoando, querida Obrigada a você, sério espectador da Rede Boas Novas E nunca se esqueça Que em Cristo nós somos mais que vencedores A paz do Senhor Jesus Pai, eu sempre escuto a Tua voz No silêncio do meu coração Conto sempre com os Teus cuidados Quando eu te busco em oração Minha estrela, meu farol Quando a noite é mais escura Minha espada e armadura Minha direção O socorro certo Que me guarda de cair És a força que me anima Aproximo Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim